Fala guerreiros, Faleza Ara, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais um vídeo aqui de notícias com vocês. Rapaziada, no vídeo de hoje, vim aqui compartilhar com vocês, infelizmente, mais uma notícia triste, mais um fato aí lamentável que ocorreu com o Recruta agora em 2022. Mano, tô falando de agora, mano, da Turma Alfa. Incorporou agora, em março, na Turma Alfa de 2022. Presta atenção aí no título da notícia. Jovem morre após treinamento no Exército no Rio de Janeiro. Que isso, cara? Até quando isso vai acontecer, mano? Cara, eu tô sem palavras, rapaziada. Tô com um sentimento aqui, eu não sei nem explicar pra vocês esse sentimento que eu tô agora. É revolta, chateação, não é um abalo, beleza? Porque não é a primeira vez que eu compartilho com vocês esse tipo de notícia. Até notícia forte, mas eu tenho que vir aqui compartilhar, beleza? E também não vai ser a última se continuar esse mesmo tipo de sistema de seleção que não dá certo. Tá aí o exemplo, cara. Tá vendo que não dá certo? Até quando vai durar isso? Quando vamos mudar? Cara, sabe, eu vou ler aqui a notícia pra vocês, beleza? Antes de eu compartilhar com vocês a minha opinião, que eu tô bastante... Enfim, cara. Vou aqui ler pra vocês, pra vocês entenderem aqui o que tá acontecendo, beleza? Então, bora lá. Um jovem de 18 anos morreu na madrugada dessa sexta-feira, dia 11. Após realizar treinamento no primeiro batalhão de polícia do Exército na Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a família, os exercícios físicos ao qual o jovem foi submetido eram exaustivos. Pedro Henrique Pereira dos Santos estava há duas semanas no quartel em regime do internato. Porque ela tava no internato, mano. Ai, cara. Um militar começou a passar mal na noite dessa quinta-feira, dia 10, e foi caminhado ao HCE, mas não resistiu. Aos familiares. Os militares informaram que Pedro tinha uma doença congênita no coração. A família, entretanto, ressalta que a informação não foi passada antes. Em reportagem à TV Globo, o primo do jovem, Cleito, afirma que o Pedro não fez exames prévios antes de começar o treinamento. Então, rapaziada, presta atenção aí nessa parte que eu vou dar uma comentada sobre isso daqui a pouco, beleza? Cleito afirma que Pedro não fez exames prévios antes de começar o treinamento. Entre aspas. Quando ele começou, ele não fez nenhum tipo de exame. Para levar a pessoa a exaustão física, você tem que saber se a pessoa tem algum tipo de problema. Isso é responsabilidade do quartel. Fecha aspas. Denunciou Cleito, que é primo dele, né? Ainda segundo a família, Pedro apresentava estar bem na última segunda-feira. Durante a formatura na HCE, a médica informou a família que ele estava desidratado. Falaram que ele estava desidratado e estado grave. E ele estava há duas semanas sem ir para casa. Agora os parentes e amigos pedem resposta e a responsabilidade do quartel. Procurado pelo correio para comentar o assunto, o comando da primeira região militar informou que o inquérito foi aberto para investigar a morte de Santos, né? Leia a nota na íntegra. A sessão de comunicação social do comando militar do Leste CML informa que, durante a realização de instrução de ordem unida, instrução de ordem unida, no dia 10 de março de 2022, o soldado sentiu-se mal. Foi prontamente atendido pelo médico no quartel. Em seguida, ele foi levado para o HCE. E devido a complicações, veio a OPA. Foi aberto um inquérito da Polícia Militar para apurar o fato ocorrido. O CML lamenta profundamente a morte do militar e está prestando toda a assistência necessária à família. Então, mano, meus péssimos aí a toda a família, certo? É lamentável esse tipo de coisa. Que Deus conforte aí o coração de todos os familiares, da mãe, do pai. Principalmente também, cara, de quem estava mais próximo a ele, né? E também não pode esquecer dos camaradas que estavam ali se formando com ele. Porque, pensa você, cara. Você está ali na formatura, em corporação, está ali vibrando, está ali no internato, ordem unida e tudo mais. E um camarada que você está se apegando, um colega, um amigo, o cara que está no lado do teu armário. O cara que está dormindo na mesma beliche, né? Você em cima e ele baixa aí dormindo aí no lado da sua cama. Acaba passando mal e morrendo no seu lado. Como é que não vai ficar a sua cabeça a partir de agora? Me diz aí. Por isso que tem que ter um acompanhamento também para esses guerreiros aí. Para não desenvolver qualquer tipo de problema psicológico ou até mesmo uma depressão, beleza? E, rapaziada, como eu falei para vocês. Eu não sei como descrever e como falar para vocês em palavras esse sentimento que eu estou agora, beleza? Por quê? Porque eu já falei várias e várias vezes. Enquanto eu estiver falando sobre o serviço militar obrigatório aqui no YouTube, eu vou continuar batendo nessa tecla. Sabe por quê? Porque poderia ser você. Você que está me assistindo aí no outro lado. Agora, no lugar aí do Santos, cara. Você que tem a vontade de servir o serviço militar obrigatório. Você que tem o sonho de ser recruta. Ou, muitas das vezes, você que já está servindo dentro do quartel. Poderia ser você, cara. Está entendendo? E aí? Como é que ficaria a situação? Então, é uma situação bem delicada, beleza? De se falar. Como eu falei, não é a primeira e também não vai ser a última se continuar esse mesmo tipo de sistema. Como assim, Farias? Que tipo de sistema? Rapaziada, agora eu vou compartilhar com vocês a minha opinião, beleza? Vamos lá. Vamos pontuar aqui. Mano, se continuar esse mesmo tipo de sistema aí que acontece na seleção geral, na seleção complementar, para poder selecionar um recruta, para poder servir, vai continuar acontecendo esse tipo de exemplo que aconteceu aqui, infelizmente, com o Santos. Beleza? Por quê? Eu sempre falei para vocês que tudo depende de quartel para quartel, de região para região. Existe já, rapaziada, algumas regiões que já se previnem com medo de isso acontecer, beleza? Isso é prevenção. Já previne aí para não acontecer esse tipo de coisa. Por isso que a seleção geral é burocrática, beleza? Por isso que a seleção complementar é bastante rigorosa. Por isso que eles pedem exame disso, exame daquilo, raio-x do tórax, exame toxicológico, exame de sangue e faz isso e faz aquilo. E é bastante burocrático para poder ser serviço. Para você poder servir como recruta, beleza? Isso, algumas regiões e alguns quartéis. Porém, existem aí outros quartéis. Eu não estou falando aqui que é o caso do primeiro batalhão de polícia do exército, não. Estou falando que é o caso deles, beleza? Porém, existem aí quartéis e eu estou falando por experiência própria, porque eu servi no serviço militar obrigatório em 2018. E a minha seleção, a minha inspeção de saúde, beleza? Foi uma coisa. E de quem se viu na mesma região, só que em OM diferente, foi outra. Eu servi no hospital geral, beleza, rapaziada? No hospital do exército. Então, a minha inspeção de saúde foi um pouco mais burocrática. Agora, quem se viu, sei lá, cara, num D-SUP da vida, num parque regional da vida, cara, a inspeção de saúde foi bem rolha mesmo. Simplesmente perguntava para o cara ali, tu tem doença? Tu tem alergia? Tu tem cicatriz? Tu tem ponto? Já quebrou algum osso aí? Não. Então, pronto, vai servir, vai ser recruta, vai tirar serviço, vai fazer faxina e dia primeiro calçalário. Basicamente, é isso aí, beleza? Então, mano, tem que mudar esse tipo de sistema. Tem que começar a mudar, rapaziada, a partir da seleção geral. A partir da seleção geral ali, já tem que estar bem rigorosa, beleza? A seleção complementar também tem que estar bem rigorosa para poder passar somente as pessoas que são saudáveis, para esse tipo de coisa não acontecer. Eu entendo, rapaziada, que tem muitas pessoas que têm sonho, que têm vontade e tudo mais. E esse é o segundo ponto que eu quero pontuar aqui para vocês, beleza? Existem pessoas que, por maldade, ou omitem ou mentem também para poder servir. O camarada chega lá e aí o oficial médico lá, né? O camarada que está na inspeção de saúde pergunta para ele. Cara, você tem algum problema de saúde? E ele sabe que ele tem um problema de saúde. Porém, querendo servir, querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro e tudo mais, beleza? Ele acaba falando que não. Acaba omitindo e mentindo também. Não, então não. Sou saudável e tudo mais, beleza? Quando é submetido lá a exercício físico, a fazer isso, a fazer assado, que sabe como é que é o exército, né? Então, quando começa a rotina, começam as atividades aí, começam a passar mal. E aí, aquela doença, aquele problema que ele tinha, começa a vir à tona. Está entendendo por quê? Porque ele omitiu e mentiu lá na inspeção de saúde. E o oficial que estava lá acabou acreditando na palavra dele. Não deu nenhum confere ali, não examinou, não fez nada, sabe? Ponta a ponta ali, para saber se realmente estava tudo nos conformes. Então, esse tipo de coisa tem que mudar. E existe também, que possa ser que seja o caso aqui dos Santos, beleza? Dos soldados Santos aqui. É que o camarada, mano, teve uma vida normal, uma juventude normal, uma adolescência normal. Brincou ali na rua e tudo mais. Teve teu ensino fundamental, ensino médio. Tudo normal, beleza? Se for uma pessoa saudável, nunca teve problema. Se teve problema, esse problema nunca, sabe, incomodou ele. Essa doença nunca teve nenhuma dor. Porém, quando foi submetido a certo tipo de atitude, beleza? A certo tipo de exaustão física e também psicológica, essa doença veio à tona e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, existem esses dois exemplos aí que eu quero pontuar para vocês. E, mano, é responsabilidade do quartel. Não tem o que fazer, rapaziada. Não tem o que fazer. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, cara, para encerrar esse vídeo aqui, é que, mano, até quando isso vai acontecer, cara? Quantos exemplos tem que ter de camaradas morrendo, cara? Morrendo. Morreu, cara. Não vai mais voltar. A mãe dele não vai mais esperar ele voltar em casa, certo? Ela não vai se preocupar em lavar as roupas dele agora. E quantos exemplos tem que acontecer para eles mudarem esse sistema? Simplesmente caga, cara. Simplesmente caga. Por isso que eu estou falando para vocês, enquanto eu tiver força de vontade e falar, né, cara, sobre o serviço militar obrigatório aqui no YouTube, eu vou colocar a boca no trambone, beleza? Para falar esse tipo de coisa e atentar vocês também, beleza? Que esse tipo de coisa acontece dentro do quartel, beleza? E quem compartilhar comigo aqui essa notícia aqui foi vocês lá no grupo do Discord, beleza? Entra lá, cara. Manda a sua dúvida, pergunta, curiosidade, notícia, certo? Que eu não vi isso aqui repercutir em nenhum canal de notícia militar. Nada. Nada mesmo, beleza? Pelo menos eu não vi. Se postaram, eu não vi. Então, mano, lamentava aí novamente meus péssimos à família. Rezar aí para tudo dar certo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, beleza? Forte abraço. Fui.